Foi através de uma denúncia que uma equipe da PM chegou até o local onde os pássaros eram mantidos em cativeiro. Variadas espécies em pelo menos 50 gaiolas. Alguns bem filhotes, recém-nascidos. Chegando no local, nós já avistamos na porta da casa um deles pendurado. Então nós nos aproximamos e notamos ali que faltava o anel de identificação e que esse passarinho que estava aprisionado, ele não estava legalizado. A partir daí, localizamos o morador da casa, nos permitiu a entrada. Ao entrar, para a nossa surpresa, nós encontramos ali uma quantidade enorme de gaiolas, alguns até no sol, o sol muito quente, e esses passarinhos praticamente morreram na míngua. Então, além de estar em cativeiros, esses pássaros ali estavam muito maltratados. Além das aves, os PMs apreenderam uma espingarda de pressão e algumas armadilhas. Tinha um espingarda de pressão, o que seria usado por ele ali, ele mataria as mães desses passarinhos e pegaria os filhotes. O responsável pela criação foi preso. Além da atividade legal, ele contou que fazia comercialização. Muitos eram vendidos por até 200 reais. Foram tantos pássaros apreendidos que foi preciso duas viaturas da polícia militar para trazer os animais. Todos eles criados em gaiolas, inclusive uma delas sendo preparada para colocar mais um bichinho. A minha equipe ficou ali praticamente uns 10 minutos no sol e não aguentou. Tinha passarinho que estava ali no sol o dia todo. Então, uma judiação muito grande ali. Imagina você dentro de uma gaiola, não tem como voar, não tem como se defender. E no sol ali, muitas vezes sem comida, tem alguns aqui bem magros mesmo. O homem de 34 anos já havia sido preso pelo mesmo crime. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder em liberdade por crime ambiental. Os pássaros foram libertados em uma reserva da região. As gaiolas que estavam foram destruídas.